Bom, a primeira importância é a avaliação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da parte oftalmológica. O nosso parceiro, o Hospital Visão Laser, ele é tão importante que nos últimos dois anos a gente pôde beneficiar as crianças com as lentes, com os óculos, as que tinham necessidade. Isso impactou no rendimento escolar delas, na compreensão do mundo que elas passaram a adquirir a partir do momento que tiveram a visão equilibrada. Então isso para nós é importante. O dia de hoje é um dia de congraçamento entre a comunidade e o Instituto através do Hospital Visão Laser. Então a gente coordenou uma triagem com o exame de acuidade visual, então todas as crianças a gente mediu a acuidade visual para posteriormente as que precisarem, necessitarem, eu vou passar por exames mais detalhados, exames completos, para a gente poder prescrever, se possível, a correção e aí dar sequência ao tratamento dessas crianças. Muita criança que não tem condições de pagar um exame de oftalmologista, só que precisa de um óculos. E aí é bem melhor, porque é gratuito e muitas crianças vão poder ter a oportunidade de ver se precisa usar óculos, se não precisa. Uma questão mais de saúde também. Com o exame eu vou poder ler melhor a lousa, ler melhor os livros, essas coisas. Então para nós estarmos aqui compartilhando esse processo é uma honra muito grande e sobretudo poder proporcionar às crianças oportunidade de serem examinadas, avaliadas e nada é mais importante na vida do que a nossa visão. Eu fazia isso daqui com o meu olho. E eu sempre chegava melhor, até que um dia que a minha professora falou assim, Giovana, por que você faz isso se não precisa? Porque eu tenho que me aprender uma divisão. E aí eu contei para minha mãe e a minha mãe falou assim, e agora, Gio? Eu tenho que tirar o dinheiro da descarta da Giovana para fazer o negócio dela, a armação do óculos dela. Daí veio essa grande luz da visão lese ter me ajudado e eu agradeço muito a eles. Eu tenho que tirar o dinheiro da visão lese ter me ajudado e eu agradeço muito a eles.